Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu nunca gravei, mas que vocês vivem me pedindo que é o vídeo de comprinhas de supermercado, isso mesmo Eu nem sabia como gravar assim, eu não tinha ideia, porque tipo assim, o que eu compro no mercado? Enfim, eu compro coisas normais, mas aí eu juntei aqui, né, comprinhas de dois dias e eu vou mostrar pra vocês, eu espero que vocês gostem independente de como for o retorno, eu gravo sempre afinal de contas, toda semana eu tô comprando alguma coisa pra comer, né, as pessoas têm que comer Bom, aqui estão os ovos que eu comprei, tá, eu compro a bandeja grande assim porque eu uso bastante pra fazer crepioca, enfim, ovo, sempre é bom ter em casa porque você incrementa qualquer comida, põe no arroz, sem falar que é uma delícia comer ele puro, é só frito E eu gosto de comprar o caipira, tá, dessa vez eu não comprei o caipira porque ele é um pouco mais caro, na verdade ele é bem mais caro só que eu tô tentando me economizar, devo economizar no ovo também, quero que se foda, me julguem Eu comprei isso aqui do centro da cidade, essas lojas de doce, eu adoro esse negócio aqui, gente vem vários aqui dentro, olha só, esse chocolatinho, ai, é muito bom, adoro esse chocolate Eu comprei guaranáquate, eu não gosto de guaraná, eu só gosto de coca-cola, como vocês sabem só que, enfim, eu recebo muita gente, tava em promoção, comprei, né, sempre tem alguém que gosta nem que seja pra misturar com vodka, né, minha gente, tava dois e pouco, eu acho que é bem barato porque a coca desse tamanho aqui custa seis reais, eu me interessei Comprei açúcar, tá, porque eu vou fazer uma geleia, deixa eu até mostrar aqui É, no sítio da família do meu marido, eu peguei esses limão cravo, meu sogro pegou pra mim Adoro esse limão, gente, pra fazer limonada, temperar a carne, fazer tudo E peguei essa quincan também, laranjinha quincan, acho que é assim que chama Então eu comprei açúcar, que eu vou fazer uma geleia com a quincan, tá Comprei alho frito, eu sou apaixonada nesse alho porque eu coloco na pipoca Quando eu fizer o meu vídeo ensinando a fazer pipoca, vocês vão entender, gente, maravilhoso, eu só uso pra isso Às vezes coloca na salada também, viu, gente, fica gostoso Comprei semente de girassol, porque eu amo isso, nossa, se deixar eu como esse saco inteiro Só que ele é muito calórico, 267 calorias esse pacote Então eu não como, eu me controlo, mas eu gosto dele pra colocar na salada, fica bem gostoso Gente, essa maçã aqui, só Jesus, ela é muito boa É muito doce, apesar de não ter açúcar, é uma delícia pra matar a vontade de comer doce E esse pacote inteiro tem 128 calorias, gente, muito bom Vou reparar no meu esmalte, tá, vou fazer a unha amanhã Ai, meu Deus, odeio ficar com a unha assim Era pra eu ter feito, mas enfim, relaxa Esse colorau, né, eu compro colorau pra colocar na carne e tal, tem que ter, comprei É maçã da turma da Mônica, eu não sou muito fã de maçã Mas a gatinha gosta E o meu marido quer levar pro trabalho porque ele vai começar uma dietinha aí Comprei banana Banana nunca é demais também, né, gente? A banana é muito prática E a gata também gosta Comprei uma garrafa de saquê Por causa das cachaças, né, gente? Nas minhas comprinhas sempre vai ter uma cachaça, tá? Vocês que me acompanham vão ver Eu comprei isso aqui Essas compras foram feitas no mercado, né? Essa aqui eu comprei no centro, mas no mercado aqui perto de casa Que é o Alabás, que eu gosto bastante Eu comprei isso aqui no Davó, lá de Guainazes Perto da casa minha bachã Tava, gente, um e pouco Eu comprei porque achei barato É um lencinho normal pra jogar no carro Enfim, eu comprei porque achei barato Aí aqui no Davó eu comprei o Guaraná Que o Guaraná lá que tava na promoção E foi o que eu falei Eu recebo muita gente Sempre alguém gosta Ou então eu misturo na pinga Comprei miojo, gente Me julguem Mas eu comprei também porque tava na promoção Eu não sou de comer miojo É, a primeira vez que eu comprei miojo Desde quando eu casei aqui em casa Deve fazer uns quatro meses, eu acho Nunca tinha nem comprado Mas, gente, como é prático, né? Quando volto da balada Cheio de gente aqui em casa E os meus amigos agora tão meio que viciados no meu miojo Eu coloco um temperinho diferente Eles gostam A gente come quando volta da balada E eu comprei porque tava bem barato Eu nem vi o prazo de validade Deixa eu até ver aqui Puta, se for vencer eu me fudi Não vai vencer só no ano que vem E tava, gente, eu acho que seis miojos Tava cinco reais Eu não sei qual é o preço do miojo Mas eu achei que tava barato Tava todo mundo pegando Eu peguei também Eu comprei esse lenço umedecido aqui Pra limpar a gatinha Tava na promoção Eu só gosto de usar um lenço da Nides Ou lenço da Johnson's Enfim Mas esse daqui eu comprei Porque tava bem barato Eu uso pra limpar a gata E eu testei ele já Gente, ele é bem bom Fiquei impressionada E eu gostei da embalagem também Milho de pipoca Eu sou viciada em pipoca E o milho que eu mais gosto É esse aqui da Ricari, tá? Ele é o que mais estoura Enfim E aí a minha Bachame Deu um desse aqui da Yoke Que ele é especial pra pipoca Só que ele não é bom não, viu? Ele não estoura tudo Apesar dele ter essa fotinha aqui Tudo disfarçando e tal É uma bostinha Não gosto É tapioca, gente Ai, tem... Olha, gente Mais um aqui Que minha avó me deu Isso aqui Dura nada essas pipoca pra mim, viu? Eu faço muito É... Eu tô usando ultimamente Essa tapioca aqui Eu usava a Kill Mas saiu uma pesquisa Que ela não é boa Enfim Procura aí no Google E essa aqui é bem legal Bem baratinha E como eu uso pra misturar com ovo Pra fazer crepioca Ele é perfeito Eu gosto Aqui tem algumas coisas Gente, olha só Palmo livre Meu amigo veio aqui em casa E esses palmo livre Tava aqui assim em cima, né? Porque eu tô pra gravar esse vídeo Ele falou Nossa, quem é que usa palmo livre? Eu falei assim Não sei Mas agora eu vou usar Porque eu fui no mercado aqui E tavam os dois É... Por seis reais, eu acho Aí eu comprei pra testar, gente Quero que se foda Não sei se é bom Não sei Enfim Depois vocês veem no meu vídeo de acabados Mas já deu pra perceber Que eu sou louca por promoção, né? Essa marca aqui, Tirolês Gente, é uma marca muito, muito boa Eu compro o parmesão deles Eu compro o requeijão deles E o que que acontece? Ele tá barato Eu comprei um Testei Achei excelente Não perde nada Pro faixa azul Ele não tem gosto de chulé Nem nada do tipo E muito bom Aí eu gostei Fui lá e comprei mais outros Comprei até mais Só que eu já usei Porque tá barato, gente Aproveita pra comprar E quando tá barato Daqui a pouco isso aqui vai aumentar A mesma coisa aconteceu Com o requeijão deles Deixa eu até mostrar O requeijão deles Tava muito barato Tava tipo R$2,99 Eu comprei pra provar E eu me apaixonei Melhor requeijão do mundo, gente É muito Muito, muito gostoso O que que acontece? Agora aumentou Já tá tipo Mais caro que qualquer um Mais caro que catupiry Mais caro que enfim Vários Então, gente Aproveita, tá? Muitas marcas boas fazem isso Quando eles lançam alguma coisa Eles colocam o preço bem baixo Pra gente poder Comprar e testar Ganhar nosso gosto E depois aumentar E colocar o preço de verdade Então aproveita Porque isso aqui é uma coisa Que vai aumentar Comprei candida, tá? Eu compro essa candida cor de rosa Só porque é rosa Comprei Esse negócio pra lavar louça Samy Ele tava a 13 reais Eu já usei Ele tava mais barato Que a concorrência Metade do preço Nossa, para de ser curiosa Deixa a mamãe Esse negócio aqui Que é o negócio Que eu coloco No meu vaso sanitário Coloco na caixa acoplada E daí a água Fica roxa Eu adoro isso Eu tô evitando de comprar Porque é um pouco caro Custa 8 reais E dura tipo 15 dias Quatro privadas em casa Mas eu só coloco em três Porque uma é do banheiro Lá de fora E eu acho meio caro Tô evitando de comprar Mas antes eu comprava isso aqui Igual louca gente A água fica roxa Muito legal Aí eu comprei esse barato aqui Que enfim Eu acho que é barato Deve ser uns 5 conto Pra colocar no meu banheiro Aí eu comprei Protex Eu não uso Protex Eu só uso Dove Porque eu tenho alergia Sabe Na periquites E esse Protex Eu compro pra lavar pincel Ai gente Isso daqui É muito Muito legal Vou deixar a dica pra vocês É um negocinho De cheiro Em gel Que você coloca Na sua gaveta Enfim E ele fica o cheiro Muito bom Vou abrir pra vocês Verem como é que é Olha só Ele abre igual Uma lata de atum Tá vendo E gente É muito cheiroso Isso daqui é um gel Tá E aí você fecha assim Coloca na sua gaveta No seu armário E o cheiro fica mesmo Fica mesmo Tipo coisa de você Abrir a gaveta E sentir o cheiro Sabe Ai é muito bom Recomendo Não é muito caro não Não sei quanto que é Mas não é muito caro Deve ser sei lá 10 reais Aqui que é pra mofo Pra tirar mofo Infelizmente eu sofro com isso Lá do meu closet Então eu tô sempre comprando Pra com a sapateira Eu compro essa marca aqui Por causa da cor Tem rosa também Mas enfim Comfort Gente Comprei esse Comfort de morango É o meu comfort preferido Vocês sabem Já falei Ele é de morango Ele é muito cheiroso E eu comprei Tudo isso daqui Eu gosto do Dowdy também Eu sempre compro O que tiver mais barato O valor dele Normalmente é 8 e pouco E eu paguei 6 reais Por isso que eu comprei tudo isso E eu comprei esse daqui também Porque eu senti o cheiro Eu gostei Gente Tem que aproveitar a promoção Dessa vida né Comprei Dois Cruytees Filadélfia Eu não sou muito fã de Cruytees Eu gosto mesmo de requeijão Só que tava na promoção E vocês já perceberam Que eu sou a louca da promoção Tá na promoção Comprei alface Comprei cebolinha E salsinha Eu gosto de comprar Essa linguiça Eu chego do mercado E já enfio ela No meu freezer Porque ela é muito boa Pra ter Sabe De última hora Você vai fazer Você faz Usar ela Pra fazer macarrão Ovo mexido Põe no feijão Mistura no arroz Ou até Até pra você Grelhar Sabe Eu coloco no forno Assim E come No lugar Da salsicha Pro hot dog Gente Muito bom Adês Eu gosto bastante De adês Eu sempre compro Aqui em casa Pelo que vocês podem perceber Tudo é light Eu compro tudo light Só que tava na promoção Esse adês Tava muito barato Acho que tava R$2,99 Eu nem conhecia Esses sabores E eu comprei Porque eu falei Gente Se for ruim Eu misturo com cachaça Vocês já perceberam Que a base da minha vida É a cachaça E aí eu comprei O de morango Pra eu ver Gente Que delícia Esse de morango E apesar dele não ser light Ele não tem tantas calorias não Ele é 49 calorias um copo Ele é muito bom E fica a dica Gente Ele misturar com saque Fica delicioso E isso daqui Que é um chá verde Com lixia Ele é muito gostoso Gostei bastante Eu tô tomando ele No café da manhã Apenas uma caloria Tá E ele também fica bom Pra misturar com cachaça Tá gente Então é isso Essas daqui foram As minhas comprinhas Da última semana Vocês me pediram muito Se vocês gostaram Deixa um comentário aí Que eu gravo mais Tá É bom que eu dou várias dicas Né Beijo Tchau 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 Tchau